As pessoas, próximas ou distantes, conhecidas ou não, sempre foram uma fonte desgotável de energia pra mim. Se soubermos observar, começarmos a perceber que do nosso lado sempre existe uma pessoa que podemos contar. Um parente, um amigo, um colega de trabalho. Uma palavra sincera que possa abrir nossos olhos pro mundo. Eu me lembro, assim que eu saí da UTI, um momento em que eu acordei e minha mãe tava sentada do meu lado. Perguntei pra ela, como é que vai ser lá fora? Como que as pessoas vão me olhar? E ela me respondeu, pauê, as pessoas vão olhar pra você da maneira como que você se impuser. Se você tiver dó de si mesmo, elas vão olhar pra você como coitado. Se você tiver orgulho pelo fato de estar vivo e de caminhar com as próprias pernas do seu jeito, as pessoas vão admirar você. Minha história não me tornou um super-herói. Apesar das pernas diferentes, o resto continua o mesmo. Mas se não fossem as palavras sinceras da minha mãe, talvez eu não estivesse aqui falando sobre isso. Olha ao seu redor. Identifique que existem pessoas que podem te ajudar quando você precisar. Mas principalmente, descubra se alguém por perto precisa de você. Apesar das pernas beyazinhas tinha uma ím Londres. Isso era um reação. Apesar das pernas em Jesus... Inscreva-se ao nosso redor.